Fala galera que acessa o MMA Sul com o Léo Santos, direto da Nova União, fim de treino, ele que tem luta marcada aí. Estou me preparando agora para voltar dia 30 de agosto na Jordânia, no evento Cage Warriors, aí estou fazendo uma preparação aqui com a galera, está tudo correndo bem, tudo no maior alto nível, treino forte o tempo todo, entendeu? Hoje é sexta-feira a gente já está quebrado já de tanto treino, mas está tudo indo conforme planejado. E o adversário na Jordânia está confirmado, é o Mark Rose, o ex-atleta do UFC se não me engano, né? Isso, ele é ex-atleta do UFC, aí foi dispensado há pouco tempo atrás e me ofereceram essa luta para ver se eu queria lutar com ele. É uma grande oportunidade de me testar também com atletas do nível de UFC, né? Então eu estou treinando firme e forte aí para trazer mais uma vitória para o Brasil e para a minha equipe Nova União. Léo, e você que treina com essas feras aí, que se a gente for citar, aí a gente, como eu já brinquei aqui, a gente fica atrás de toda, né? Vamos pegar os principais nomes, José Aldo, Marlon Santos, Dudu Dantas, o campeão agora do Galo aí, o Renan Barão, só com feras. O seu foco no MMA ainda é chegar ao UFC aí, ao grande evento? Como é que estão as suas metas no MMA? Cara, eu acho que o foco de todos hoje em dia é chegar no UFC, né? Mas é uma coisa que meio que te desmotiva, te desanima se você ficar só pensando nisso. Eu tento melhorar cada dia mais, treinar forte cada dia, entendeu? Lógico que é uma vontade, é um sonho de estar pisando dentro daquele octógono, lutando, defendendo minha bandeira. Mas é uma coisa que a gente vai fazendo aos poucos. Se Deus permitir, se Deus quiser, a gente vai estar lá lutando um dia. Mas eu não tento ficar me martirizando muito com isso não, porque às vezes te desanima. Rola uma oportunidade, como da última vez eu ia lutar o Bamba, os caras falaram se eu ganhar, se eu poderia estar dentro do UFC. Aí acabou que deu um rolo lá, os caras me armaram pra cima de mim, aí eu não acabei lutando. Então desanima, você quase esteve dentro do UFC, mas porque não rolou a luta, por erro dos outros, você volta tudo de novo, tem que lutar tudo de novo, amoeçar de novo. Então é uma coisa que acontece. Você trabalhando duro, os resultados vão vir, as coisas boas vão aparecer. E essa luta na Jordânia, no Cage Warriors contra o Mark Rose, qual o peso será na tua categoria mesmo? 70kg, light weight. E você tem uma boa envergadura por 70kg, né, Léo? Isso ajuda bastante, né? É, ajuda na luta, né? Porque pra bater o peso, aquela briga, né? Por eu ser mais alto, tem um peso bem acima, então a gente sofre um pouquinho. É a vantagem de usar a envergadura, mas também tem a desvantagem pra prender o peso. Léo, e você que fez história no Jiu-Jitsu, sete vezes campeão mundial, quatro vezes na faixa preta. Fala pra gente aí, a questão do pano, sempre treinando pano, e se tem, e já aproveitando pra perguntar se tem pretensão de voltar às competições de pano também? É, eu tive, fui sondado aí por um evento pra talvez voltar a fazer uma luta, uma luta despedida, né, de pano. Eu até tenho vontade, mas tem que ser uma coisa que valha muito a pena, que mexa com algo aqui dentro, né? Porque eu sou um cara bem resolvido, bem realizado no Jiu-Jitsu. É, eu queria ser conhecido como o número um dos leves no mundo, então fui. Eu queria ser campeão mundial, consegui. Então, coisas que eu consegui, eu só mudei pro Vale Tudo, que depois que eu olhei assim pra trás, eu falei, pô, Bom, eu fiz a minha parte no esporte, eu deixei meu nome ali, eu ajudei quem eu podia, então eu acho que eu competi tudo que eu queria. Eu acho que eu sou um cara bem realizado, bem resolvido no Jiu-Jitsu, então agora eu tô focado mais pro Vale Tudo. Mas não deixo de fora se um dia surgir a oportunidade de lutar de pano de novo. E pra galera que não sabem, né, muitos não sabem, né, você tem uma vitória magnífica, vamos dizer assim, sobre o campeão meio médio do UFC no ADC 100 em Abu Dhabi, que foi um triângulo voador, comenta pra gente como é que foi. É, foi um armlock voador, né, foi um armlock voador, foi contra o Johnson Pierre em 2006, foi uma cena bem plástica mesmo, né, foi uma coisa de momento, ele me deu a oportunidade e eu senti firmeza, falei, ah, vou tentar. Aí, deu certo, esse vídeo tem milhões de pessoas que já viram no mundo todo e às vezes eu vou em lugares, vou nos Estados Unidos e tudo, e o pessoal fala, é, você é o cara que deu armlock no George St. Pierre, às vezes nem me conhece como o lutador de Jiu-Jitsu, mas você é o cara que finalizou o George St. Pierre no armlock, foi uma coisa que marcou bastante também minha carreira. Então é isso aí, galera, pra vocês conhecerem um pouco mais aí da carreira do Leo Santos, né, repetindo, então ele luta no dia 30 de agosto, no Cage Warriors, na Jordânia, contra o Mark Rose, um ex UFC, um cara duríssimo. Leo, obrigado pela entrevista, direto da Nova União, deixa aquele recado final pra galera aí. Valeu, galera, obrigado aí por estar sempre atento às lutas aí, torcendo por nós brasileiros, que é, nossa, nossa briga não é nem lá, a nossa briga é aqui, atrás de patrocínio, atrás de treino, entendeu? Correndo atrás disso tudo, porque ainda é um esporte que tá começando a crescer, hoje em dia as pessoas estão vendo com bons olhos, então a gente tá batalhando muito, treinando forte pra estar representando o Brasil lá, e aí cada um com a sua equipe. Um abraço a todos aí. Valeu.